Após todos os acontecimentos da escola, o detetive continua com o caso. Preciso da figura de mistério da Slendrina. Meu Deus! Eu tô aqui na casa da Slendrina, né? Mas tá, porra lá. Mano, o que que... Não, eu tenho que ver o que que é isso. Oxi! Ela tava aqui agora. Não faz sentido. Pera, o que que é isso? Isso aqui é muito bom. Caramba, que susto. Caraca, bingo agora. Uma chave, uma peça. Isso é ótimo. Ai, meu Deus. O que que é isso? Cadê? Mano, o que é isso? O que é isso? Abre essa porta. Abre essa porta. O que é isso? Ela tava aqui. Isso. Achei a chave. Caraca. O que é isso? Um porão? Ai, caramba. O que é isso aqui? Isso é um pé de cabra. Caramba. Ai, 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 ai. Caramba. Mano, o que é isso? Ai. Caramba, caramba. Abre. O que que tem aqui? O que é isso no baú? Deixa eu ver. Não. 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 Eu vou voltar. Não. Não. Não.